Caio, eu tenho um primo que mente compulsivamente, ele acredita nas próprias mentiras. Até então ninguém se preocupou, porém, eu estive lendo, sabe Caio? Acho que ele tem mitopatia, ele não mente para enganar ninguém, somente para disfarçar uma realidade da vida dele. Ele tem 40 anos, não construiu nada na vida, não trabalha, vive de ajuda do irmão, porém quando você oferece ajuda ele mente que está trabalhando, sabe? Você já viu algum caso assim? Como eu faço para ajudar o meu primo, Caio? Qual a abordagem? Eu já vi muitos casos assim. O que esse cara precisa fazer com ele? A gente, às vezes, não presta muita atenção, porque essas pessoas em geral são ótimas de papo, muito boas de papo. E elas vão mudando os grupos, porque a frequência... Eles são nômades, né? Eles são nômades, porque a frequência deles no mesmo grupo, logo logo revela que eles são só lorotas, só construção, só mitificação pessoal. Aí eles perdem o ambiente... Aí, pula. Daquele lugar como sendo um auditório que se interessa pela mitologia pessoal do cara. Aí ele tem que mudar para um outro lugar. E o primo dele é assim, ele pode observar como que vai mudando, porque ele não tem raiz possível de ser plantado em lugar nenhum. Porque ele é um ente de produções mitológicas, de mania mítica. Como é que a gente ajuda um cara desse? Só um milagre. Só você tendo a capacidade serena de conversar, de aceitar o mito. Aceitar a mitificação. Uma desmascaradazinha. Não, não. Não tem nada de máscara. É só ouvir. Só ouvir. Aceitar ouvindo. Aceitar a narrativa. Aceitar. Mítico. Olha. Aceita, 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 como eu já aceitei de tanta gente, até já provoquei. Aí o cara conta tudo. Confrontar não resolve. Depois que você, que ele botou tudo para fora. Como é que você vai confrontar um cara desse se você não deixa primeiro ele derramar tudo? Primeiro você tem que deixar ele derramar tudo. Você tem que ser uma espécie de parceiro da narrativa. É mesmo. Foi, foi. Aí devagar você vem juntando todos os pedaços, mostrando a construção mítica do cara. Dizendo, olha, eu sei que você é extremamente constrangedor. Constrangedor, eu sei disso há muitos anos. Eu te amo. Eu quero todo o teu bem. Mas você simplesmente está destruindo sua existência. Porque o lugar dos mitos desse tipo que você constrói é em sarcófagos. O resto não materializa coisa alguma no mundo real. É para onde você está indo. Se o cara tiver a graça de, em sendo confrontado no amor e na verdade com tudo isso, de dizer, por favor me ajuda, ele vai ter que entrar numa terapia, com isso dito, explicitado, e onde ele vai ser desmitificado, onde ele vai ter que re-narrar sua existência sem mito. Ele vai ter que se re-historiar de maneira não mítica. Ele vai ter que se jornalificar na sua narrativa histórica. Ao invés de se narrar pela linguagem da fábula, que no outro provoca de início uma admiração, e depois uma total desadmiração para a vida, que paralisa a existência do cara. Porque nada para ele será contínuo, porque vivendo assim ele só pode existir uma existência nômade. Não há ninguém com quem ele possa conviver. Ele será sempre desmitificado na segunda ou na terceira reunião. As assembleias dele não continuam, a vida dele não tem raiz jamais. Se você quiser recortar o que eu acabei de dizer, pegar o recorte, com todo amor, depois de uma conversa com ele, dizer, olha, foi com preocupação a você, sem que ninguém saiba quem é você, porque eu não sei mesmo, nem o Braulio, nem ninguém. Essa foi a palavra que eu fui coletar para ver se servia de um ponto de contato para a gente conversar e se tratar. E se ele quiser ajuda, ele pode tê-la aqui. Na Vem VTV, eu tenho certeza que a minha irmã, Ana Daraújo, pode ser útil a ele. Se ele tiver interesse nisso, fazer um acompanhamento via Skype, conversando com a minha irmã, é só escrever para atendimento arroba anadaraújo.com.br. Ele, você, qualquer outra pessoa, com esse ou com qualquer outro tipo de necessidade. Vem VTV. O canal é você. Vem VTV. O canal é você. O canal é você. O canal é você. O canal é você. Amém.